Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo era mais um vídeo pra mostrar essa vez aqui que estamos no Zula Era vez um novo vídeo de Zula, tamo aqui no modo Sniper, modozinho Sniper nesse mapinha que eu esqueci o nome E vamo aqui, vamo galera, tamo de troca rápida nesse vídeo, cara Tô gravando aqui no meu PC, no PC do meu Brody ainda, velho E parece que não deu aquele bug da tela, da tela esbranquiçada, tá ligado, mano? Parece que tá de boa o jogo E vamo aqui, vamo ali, troquinha rápida, eu comprei troca rápida por um dia aqui pra gente testar Pra ver se a gente joga melhor de troca rápida aqui no Zula Ou se a gente joga a mesma doença E vamo que vamo, meu Deus, cara Como eu tô horrible, mano Opa Sem mira, hein, sem mira, velho A gente mira umas 10 vezes, aí atira sem mira e mata o cara, mano, não entendo, velho Mas vamo que vamo, galera, vídeo novo de Zula Se você curte Zula, deixa o seu like no vídeo que fortalece bastante, clã Caraca, mano, eu tô muito destreinado, velho A minha mira tá muito ruim, velho Temos que aquecer a mira primeiro, porque eu acho que eu tô com mais de duas semanas sem jogar Zula, velho Porque o PC do meu brother não tinha Zula, tá ligado? E eu não queria instalar o PC dele, velho Mas acabei instalando aqui E vamo que vamo, tomara que ele não pistola, né, mano Mas o que não, a gente boa vai entender aí, mano E aí nós tamo junto aqui no Zulinha, clã E vamo que vamo Modo Snipera no Zulinha com troca rápida Vamo ver se vai dar bom, hein Mais um aqui Ah, mano O cara me deu um treinamento melhor Eita Vamo lá, galera Pra quem não conhece o Zula, cara É um jogo gratuito aí da X-Cloud também Mesma do Mesma do dono do Bloodstrike lá, mano Que é um jogo muito OP Que eu tô gostando pra carão, velho O Zula, mano Ué Por que o Zula não pega na cabeça do cara, mano? Meu Deus, velho Se eu dei três tiros na cabeça do cara, não pegou, mano Aí é tenso, hein, clã Aí é tenso, hein E vamo que vamo, clã Comprei também essa faquinha aqui, maluco, pra dar um kick scoop, velho Mas eu não gostei muito do kick scoop dessa faquinha, não, velho Mas é da hora, clã Vamo lá Vamo rushando aqui, cara Esse mapa aqui, eu não acho Cara, esse mapa aqui eu não acho tão bom de Snipera Porque ele tem muito Tipo, ele não é tão aberto, tá ligado? É um mapa que tá Que ele é cheio de container Cheio de buraco Agora tomou Agora tomou, hein, Niquinha Mais um zafado ali Cara, troca rápido aqui no Zula também É... Ajuda muito, cara É bem roubado também, velho Comprei só por um dia pra testar E vamo que vamo, clã Ainda bem que o Zula não tem 70 e 20, né, cara Ainda, né, mano Não sei se vai ter, mas eu acho que não, velho Ah, meu Deus, cara Por que eu cedo a HS, cara? Meu Deus, cara Por que que o cara não pega a HS? Cadê ele? Ó, perdendo dele Ah, acho que morreu Acho que ele faleceu, né Vamo lá, clã Vamo lá, clã Vamo tentar fazer um fragzinho bom aqui nesse mapa, cara Já que eu tô... Mano, eu tô bem estreinado do Zula, mano Essa daqui é a minha primeira partida Depois de umas duas semanas sem H, velho Então você perde um pouquinho a mira, tá ligado, velho Porque é diferente do CS e de outros jogos, velho O Zula é bem diferente, mano, do jogo dos outros jogos, tá ligado A jogabilidade é bem diferente do jogo E eu curto pra caramba essa jogabilidade do Zula, velho Quem não... Cara, ah, nas costas, mano Quem não conhece o Zula, cara Eu recomendo baixar o Zula, cara Pra você testar No começo você vai achar diferente Mas depois você vai achar da hora o jogo, velho Pelo menos eu achei da hora o Zula, mano Muito da hora, mano E vamos que vamos, clã Sniperazinha, cara Cara, eu tava conversando com o Marlon, velho Que é um dos caras aqui do Bloodstrike também Que mexe com o Zula, tá ligado? Do GM do Zula também, velho Vai ter competitivo de Zula também Então eles vão querer investir bastante em competitivo de Zula, velho Então quem quer entrar no competitivo de Zula, velho É uma boa hora agora, mano Porque tá começando agora o competitivo Então é só treinar aí no game Montar um clãzinho, velho, destacar, velho Eu mesmo vou tentar, velho Entrar num clã aí Pra tentar jogar no competitivo de Zula, velho Não tô fazendo nada desse tempo Então vou tentar entrar no competitivo de Zula E vamos ver o que vai dar, clã Mas eu não vou jogar de Alphi Eu vou jogar de M4, mano Aquela M4-64, acho que é isso, mano Alguma coisa assim, velho Que é a arminha que eu curto mais no game, cara Muito OP, mano Cadê, 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 cadê Cadê os caras, mano? Ó, tem uma safada aqui Nossa, velho Tiro pegou na... Nossa, oito pistola Mano, moral, velho Cansei, mano Cansei, mano Acabou a balada das 10, velho Cara, eu tô horrível, mano Se eu conseguir matar 20, velho Não tem muito Meu Deus, mano Quase que não mata, mano Cadê, cadê os caras Ó, tem um cara Ai Nossa, ganhei um susto, velho Ganhei um susto, mano Ai, ai Vamos lá, clã Faz o que eu passo, ó Mais um aqui Mas, ah, isso aqui ia tomar 100 milhas já, mano Ó, tô em primeiro já, clã Tô em primeiro já, clã Vamos focar no foco do primeiro aí, velho Vamos lá Vamos aquecer na mira primeiro, hein, clã Nossa, tecou, velho Ué Tecou, mano Entendi, velho Será que teca... Será que... Se for muito longe de teca, mano Não sei, velho A... A WP não costuma tecar muito, né, velho No Zula, mano Mas eu acho que teca raramente, né, velho Vamos lá, clã Vamos avançar Vamos ruxar Vamos ruxar Não vamos ficar de camper, não Vamos avançar por aqui Batiu pra sopa Safado O cara é safado Opa Que tolete Nossa, tomei um... Tomei um flash, tomou um Keota, hein, mano Ele tomou um Keota, mano Já vai, Bolts Meu Deus, mano Nossa, mano Fica parada, mina Fica parada, mina Olha, só um serial killer, hein, clã Cadê? Velho Os caras ficam, tipo, dentro dos buracos, mano Tem um buraco aqui Os caras ficam dentro do buraco dos mapos, parece, velho Safado aqui Pecou, mano Ah, velho Por aqui teca, parece Mais um... Ai, cara Nossa, mano Ah, velho Mais um safado aqui, clã E vamos que vamos Estamos começando a matar, hein Estamos começando a aquecer no jogo A gente só precisa aquecer, velho A gente tava com o dedo friozinho A gente tava com o dedo frio aí Dos kick scoop Aí o dedo da mira tava frio Mas a gente tá aquecendo, hein, clã Como é que é assim, né Que vai dar bom, mano Confia no pai Que o skill sai Mais um aqui Tem outro ali dentro que eu sei Tem um safado ali dentro, hein, mano Passou pra cá, hein Moreu Faleceu, mano Cara, eu queria pegar uma skin de... Ai, caralho Eu queria pegar uma skin lendária da Alpi, mano Não consigo... Não consigo... Só peguei... Só peguei skin lendária de arma que eu não uso, tá ligado, mano Tinha muito azar, mano Mais um aqui Mais um daqui Olha, o reflexo tá ficando bom já, hein, clã Reflexo tá melhorando já, mano Vamos lá, clã Cadê os caras, mano? Eu não consigo ver ninguém, velho Só vejo as balas vindo, mas não consigo ver os caras, mano Acho que esse mapa aqui é embaçado, clã O cara lagado, né Só o Bat, mais lagado que o Bat, mano Cadê os caras, mano? Tem tiro por aqui, hein Eita, pô Tá tendo treta por aqui Tem um safado, tem uma mina aqui Safado ali em cima, ó Cara, eu não consigo ver a cabeça desse cara, mano Eu vi na cabeça, mas parece que não pega, mano Safado, eu vim aqui nas costas Agora pegou, hein Pistoleta Pistoleta Ah, nossa, vai estar miado já Vamos lá, clã Vamos lá, clã Foco no Mambila Estamos em primeiro ainda, hein, mano Vamos ficar em primeiro aqui nesse vídeo, clã Voltando já, ficando em primeiro, hein Estamos em carnesseiro, mano, agora, hein Nós já vamos ruxando, hein, clã Nada de ficar base, mano Cara, eu queria achar esses caras, mano De novo Nossa, é carnesseiro, hein Nós comem carnesse, clã Opa Tinha um cara safado aqui em cima, não Vai Carequinho ali, carequinho ali Faliciu Na careca Mas mira na careca, clã Vamos virar por aqui Que eu sei Cara, não dá pra ver muito o cara nesse mapa, velho Nossa, cara Nossa, velho Eu ia dar o piercing shot, clã Nossa, mano Ia ser o piercing shot OP, velho Ah, velho Fiquei triste Tocquei 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 Ele me tacou um flash ali, mano Nada a ver, velho Vamos lá, clã Que dá, hein Dá pra gente matar muito, hein, clã Adeus, cara, velho Não consigo ver ninguém nesse mapa, velho Só consigo ver quanto o cara, tá em cima de mim, tá ligado, velho Parece que eu mais perdi do que O filho do Cato no dia dos pais, velho Não, na verdade o Cato foi no dia dos pais, né, velho Mais um neguinho aqui Mais outro neguinho ali Cadê? Opa, um lagado Nossa, velho, errei o tiro no lagado, mano Lagado ali Killzinha fácil, né, clã? Os caras morrem e parece que passam três dias a dar respawn, mano Os caras some, tá ligado? Tô com o carequinha ali, hein Tô com o carequinha ali, cadê ele? Opa Parece ele, carequinha O cara aqui, parece que ele se me decou, velho O cara aqui, mano Acho que ele tá com aquela Snipe padrão, né, mano Scoutzinha Cadê? Opa Irei Cadê? Cadê? Tá melhor no reflexo, hein, clã? Estamos serial killer já, hein Vamos subir aqui Nossa, velho Ah, o cara não pega tiro, mano Estamos com o fragzinho da hora, hein, clã? Estamos com o fragzinho da hora já 36 kills pra nós já Mas nós estamos matando, hein, clã? Nós estamos matando, hein, clã? Falta quantos kills ainda, mano? Falta Quantos kills pra nós Cinquenta Quarenta E Quatro kills, né, mano? Não sei contar, hein, moleque Sei contar, hein Quase que ia passando a peixeira no cara ali Mas não deu um, hein, clã? Mais deu um Mais um aqui Ih, faleceu Aparece, ninguém Bota a cara Bota a cara, safado Nossa Botou a cara na hora errada Mas faleceu O cara passou pra cá Cadê? 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 Erei Vai subir aqui, ó Ele vai subir aqui, ó E eu Sabia, mano Aqui é muito vidente, cara Mais um aqui Safado aqui embaixo Pistoleta Ai, meu Deus Faca, 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 faca Toma, mano Minha peixeira Peixeira no bucho, mano É o best-tripo do cara, hein Faca Ah Faleceu Faleceu Fazer um kill de pistola Faqueira na barriga Ah, o cara roubou, mano E mata na faca, velho Dois de vida, velho Caralho, mano Dois de vida, hein Falecicla Vamos que Vamos, clã 43 kill Dá pra gente fazer 50 kill, hein Clã Dá pra gente fazer 50 kill aí Se a gente focar, mano Vamos fazer 50 kill aí No game Que dá, hein Voltando já com 50k, hein 50k não, cara Com 50 kill, né 50k é 50 mil, mano Mais um aqui Cadê, 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 cadê Mais um aqui Mais um aqui Nossa, esse aí foi reflexo na cabeça, mano Mais um aqui Olha como nós vai Erei Mais outro aqui Vai dar bom, hein, clã Olha aí, tomei um teco Erei Moreu Nossa 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 Caralho, cuzão Nossa, é até um tiro, mano Killzinho pra 50, hein, clã Um killzinho, hein Killzinho pra 50, mano Vai, vai, vai Nossa Nossa, tomei, mano Caralho, vai acabar, mano Tem que matar um, clã Bora, 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 bora Aê, caralho É nóis, clã 50 kill pra nóis já, hein Mano safado aqui, hein Pertou o pistolete nele Pistolete, pistolete Ah, acabou, mano Perdemos ainda, velho Mas que merda Então é isso, cara Vídeozinho de Zulo Cara, se você curtiu o Zulo Aí, vídeozinho maroso Cara, conseguiu nos bater 50 kill ainda, velho No final, mano Deixe seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like no vídeo É nóis, tamo junto Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo, clã Fui É nóis, tamo junto, clã Seu like ajuda muito Deixe seu likezinho, clã É nóis